OI Fernando, eu tinha que te ver Olha, já te disse pra você não aparecer por aqui Está absolutamente certa Com licença Se precisar de alguma coisa, sabe onde me encontrar É evidente que o cutiperco não gosta de me ver aqui Mas vai ter que se acostumar Porque eu não estou disposto a esquecer você Eu estou contando os dias que faltam pro meu divórcio E assim derrubar a última barreira que nos separa, Joana Olha, eu já disse Sim, 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 eu sei E como amigos Te convido pra jantar Bom, me dá cinco minutos pra me arrumar Mas você está bem Não precisa de nada pra ficar bonita, Joana Pelo menos deixa eu colocar umas gotas de perfume E me pentear, eu não demoro Tá bom, tá bom Consegui Boa noite, Tereza Arturo? O que faz aqui? Não sabia que estava hospedado na casa do Fernando É, desde que eu saí de casa O que me surpreende é você aqui procurando meu amigo O que foi, Tereza? O que é que você quer com o Fernando? Pode falar O que você quer, Tereza? Fernando, eu queria falar com você sobre o que conversamos hoje O que? Conversaram hoje? Sim A Tereza e eu conversamos sobre o casamento de vocês Ele me perguntou se havia uma forma de reconsiderar a minha decisão de me divorciar de você E o que você decidiu, Tereza? Bom, já que o interessado está presente, acho que eu estou sobrando Até mais Obrigada por me deixar falar sozinha com o Arturo Toda a minha vida eu sempre disse que não gostava de panquecas e eu nem tinha provado É uma delícia Eu disse que você ia gostar É, por isso a gente tem que provar tudo antes de recusar Está falando de tudo mesmo? Ou Só das coisas de comer? Sabe de uma coisa, Mariano Eu agradeço tanto que você esteja me mostrando um mundo tão diferente do meu Estou começando a acreditar que os opostos se atraem Mais do que você imagina Por falar em provar o que não se conhece Você ia me convidar para ir aonde? Para a reinauguração do Palácio de Belas Artes Ah, então eu vou aceitar o seu convite Eu nunca estive lá, mas eu soube que restauraram completamente e deve ter ficado incrível E não se esqueça das pessoas que você vai conhecer lá Vou te apresentar alguns amigos, tudo bem? Obrigado, mas eu só quero que a gente se divirta Pensando nisso, querido doutor Seria ideal que você fosse sócio do mesmo clube que eu Senta, Tereza Quer beber alguma coisa? Não, obrigada O apartamento do Fernando é maravilhoso E ele dizia que era bem simples Bom, ele está acostumado com coisas melhores Eu acho que você ainda não percebeu o nível de vida que ele tem É mesmo, eu só comecei a reparar agora Tereza Por favor, me fala Reconsiderou a sua decisão? Você... Vai me dar uma outra chance? Na verdade, quando você me deu os papéis do divórcio, eu achei muito feio Como se você nunca tivesse me amado o suficiente Não, ao contrário, meu amor, eu te amo Quando levei aqueles papéis, eu achava que você nunca iria me dar outra chance Foi muito difícil te entregar, porque eu não queria Eu não quero que você me veja assim Porque isso eu não posso te reconquistar, Tereza Pelo menos quero que tenha uma lembrança digna de mim Você não sabe o que significa pra mim e o que está dizendo Eu me senti muito mal quando você me deu os papéis Quer dizer... Que acha que podemos tentar? Honestamente, neste momento, eu não sei o que é melhor pra mim Tô com vontade de alguma coisa doce Você gosta de sobremesa? Gosto Bom, a minha favorita é uma que o Martin criou pra mim E já faz parte do cardápio de sobremesas do restaurante Que bom ter um namorado tão detalhista Não é mais meu namorado, terminamos Que pena, fazia um casal tão bonito E você, tem namorado? Não Quem eu gosto não me dá bola Nem vai me dar Você pode dizer quem é? Eu acho que você já percebeu É o Mariano Eu gosto dele desde a faculdade Você também É uma pena que só tenha olhos pra uma mulher Pra Tereza O que aconteceu com a Paloma foi uma estupidez, eu admito Mas também foi uma consequência do quanto eu te amo Porque eu não pude aguentar sua mentira, Tereza Você disse que o que tinha acontecido com o Mariano não era nada sério Eu já te expliquei É, mas quando eu percebi a importância que ele teve na sua vida Eu fiquei louco de raiva e de ciúme Imaginei você feliz nos braços dele E eu não aguentei isso Eu imagino Você se sentiu ferido na sua vaidade No seu orgulho Eu senti que você não era só minha Pela primeira vez eu tive medo de te perder E também fui invadido pela raiva pela sua mentira Eu fiquei muito chateado com você E fiquei com muito rancor Eu entendo você, Arturo Mas você tem que entender como doeu a sua traição com a Paloma Eu entendo Por isso eu não mereço seu perdão E ao mesmo tempo é o que mais desejo Pensa, Tereza Vamos fazer essa viagem juntos Deixa eu pensar sobre isso mais um pouco Mas por enquanto Vamos esperar pra entrar com o divórcio Meu amor Como está, Tereza? Eu vim pra saber como está o seu ânimo Mais ou menos É, imagino Você já pensou no que eu falei, filha? Eu realmente estou vendo se posso dar uma oportunidade pro Arturo Tenta Você está casada com ele Pelo menos tenta E além disso Sobre aquilo Que você me disse sobre o Mariano Bom, que talvez você voltasse com ele Acho que não vai ser possível Por que está falando isso? Porque Ai, meu amor Ontem eu estava falando com o Mariano E ele me disse que não voltaria com você Vejo que está de ótimo humor, filho É que ontem me diverti com a Ida Fico feliz que esta menina seja bem humorada Isso é muito importante numa companheira Bom, pai Estamos apenas saindo Bom, isso é bom Mas eu não tenho nenhum compromisso com ela Vamos devagar então Por favor Vê se não me pressiona Não Eu gostaria que essas saídas virassem algo formal Porque já te aviso que a Ida Me agrada como Nora E não vou mais falar da Teresa Só vou falar da Ida Essas coisas dos jovens de hoje Que não querem compromisso De amizade colorida E não sei mais o que Tudo isso só serve para confundir Bom, eu vou lavar as mãos Pai, talvez o senhor tenha razão Porque na verdade Eu não me sinto à vontade Saindo com a Ida Sabendo que não a amo Como amo a Teresa Mariano, não começa, por favor Não me diga que você sente falta Dos maus tratos da Teresa O Mariano sai perdendo Ele vai se arrepender Se não voltar comigo Filha, quando você fala assim Desculpe, mãe Desculpe, desculpe É que eu fico com muita raiva Que ele tenha saído com a Ida Sabendo tudo o que ela fez de mal para mim Filha Eu sei que você ama o Mariano No dia do seu casamento A Esperança não percebeu Que eu estava escutando Mas ela disse que um dia Você bebeu demais E disse para ela Que amava o Mariano E só ia casar com o Arturo Pelo dinheiro que ele tem Mamãe Mamãe Não fala isso Ainda mais aqui Com certeza você escutou errado Não Eu sei muito bem o que ouve Filha Você cometeu esse erro E ele também cometeu Por ter andado com a ex-noiva Mas se está pedindo perdão É porque te ama Por que não tentam começar do zero Vocês dois Dona Joana Dona Joana Dona Joana Eu tenho um emprego Eu finalmente fiquei com o emprego de porteiro Ah, você vai ser porteiro de um hotel de luxo Não Quem me dera Eu vou ficar encarregado da portaria aqui do bairro Porque eu resolvi a falta de luz no outro dia Então o dono me deu essa oportunidade Ah, e ainda bem que despediram aquele inútil E vão te deixar morar na portaria? É? Vamos morar a minha parte E eu Não, não, não Nada de morar junto Até vocês se casarem Imagina, meu filho Vocês têm que se conhecer bem Tem que noivar como Deus manda E enquanto não fizerem isso Nada é feito Tá bom Claro Você tem razão Minha parte Como você tá linda, meu amor Meu amor, que bom que você conseguiu emprego Teresa, acho que seu marido é um homem bom E que realmente te ama São muitas coisas que eu tenho que considerar, mamãe Não são tantas E se essa tentativa falhar, bom, pelo menos você tentou Era o que eu conversava ontem com a sua amiga Aurora O que? Então foi você quem contou sobre o Mariano? Eu pensei que você tinha falado com ela Afinal, é sua melhor amiga Oi, mãe Eu não disse nada E você me meteu num problemão Mãe, eu ainda estou casada Como é possível isso? Se você ficar falando pra todo mundo Que quer que eu volte pro Mariano Como é que eu vou consertar as coisas no meu casamento? Como? Bom, sendo honesta, Teresa Começando sempre pela verdade Então tudo vai se ajeitando Mas se você começar a mentir E a fazer as coisas que te convém E vai se envolver cada vez mais em problemas E nunca vai ser feliz Viu? Eu não falei que tudo ia ficar bem? Ficou ótimo Agora você já tem o vestido novo Vai me dar mesmo, dona Joana? Claro que sim Olha só, eu ia ficar com ele pra mim Mas ficou ótimo e você Muito bom Obrigada Ai, que legal saber costurar Se eu soubesse, poderia fazer minhas próprias roupas Ah, se você quiser eu te ensino Ai, claro Então pelo menos vamos economizar um pouco O que você acha, meu amor? Eu concordo completamente Escuta, meu amor A gente não vai falar junto com seu avô? Não, é melhor eu ir sozinha Se ele te ver vai ficar zangado E na verdade eu quero tentar fazer as pazes com ele Mesmo depois dele ter feito tudo aquilo comigo Eu sinto a falta dele E quero convencê-lo de ir ao casamento O Fernando não me falou nada Mas ele veio buscar a Tereza e conversou com ela Ele me disse, mas Ele pediu pra eu não te contar Pra você não se iludir Ah, eu não sei o que ele falou, mas Pelo menos a Tereza pediu pra não entrar ainda Com o pedido de divórcio Ai, tomara que tudo volte a ser como era antes E que você volte pra cá Eu sinto tanto a sua falta Eu não estou acostumada a não te ver trabalhando na biblioteca E saber que você não dormiu aqui Eu também não me acostumo a ficar fora de casa Sem a Tereza e sem você Oi, meu refúgio Querido, como foi? Eu sinto como se o tempo tivesse voltado E trabalhar no escritório tivesse sido um sonho Conseguiu alguma coisa? Nada, nada Eu mandei vários currículos Mas me olham esquisito, atravessado E dizem que sou muito velho Pra ligar depois Não, não desanime É verdade Como é difícil encontrar trabalho Mas vai encontrar alguma coisa, querido Não se preocupe Agora nem pense em pedir nada pra nossa filha Hoje eu fui na casa dela E ela tem muitos problemas pra se preocupar com os nossos Não, não Eu não vou pedir nada pra ela Você vai ver como vamos conseguir sozinhos Mas temos que deixar a Tereza em paz Pra resolver as coisas dela Fico feliz em te ver de novo aqui Mas o Arturo não está Melhor Porque eu vim falar com você Ontem a gente não conseguiu conversar Então você queria mesmo falar comigo Eu queria agradecer pelo que você me disse Me fez pensar Ah, o Arturo está feliz Considerando que talvez possa recuperar seu amor Fernando Eu estou muito confusa Não sei o que fazer E também não quero falar disso com o Arturo Nem com a Luísa Porque com certeza vão pensar mal Mas Você acha Que alguém pode amar duas pessoas ao mesmo tempo? Sim, Tereza Eu acho que um homem Pode amar duas mulheres ao mesmo tempo Eu não gosto de te ver tão triste, meu amor É que eu queria tentar convencer o meu avô Mas ele viajou Na oficina não falaram pra onde ele foi? Não Deve ter ido pra Puebla Falar com meus pais Ô, Johnny Tereza Eu... Eu não sei se você deveria ir também Ou simplesmente falar pelo telefone Ah, é claro Isso se resolve, meu amor Olha É só Ah, e a gente tem que comprar um cartão Não podemos usar o telefone da Dona Joana E depois pagamos? Ah, tá Eu vou pedir pra ela Tá vendo como me faz falta o dinheiro que eu ganhava Entregando os sanduíches da Dona Gemma? Eu acho que tem muitas maneiras de amar, Tereza Obrigada O que eu quero dizer É que quando de repente um homem Está apaixonado por duas mulheres ao mesmo tempo Ele fica na dúvida entre uma e outra Sim Isso acontece Já aconteceu com você? Eu já fiquei confuso, Tereza Porque às vezes você acha que tem A mulher da sua vida ao seu lado e Alguém chega e puxa seu tapete E faz você duvidar É difícil porque pode ser passageiro E como você sabe que não é? Não tem jeito de saber Você precisa Sair com a outra pessoa Mas aí Você está falando sobre a infidelidade E isso não vale Acho que Primeiro temos que ser livres E depois chegar perto de quem se quer Não acha? Deveria ser assim, mas Quase ninguém tem esse nível de honestidade com o parceiro Era o que eu queria do Arturo Que me falasse que tinha dúvida Que não sabia se realmente tinha esquecido a Paloma Acho que foi isso que mais me doeu Não, eu ainda não comprei as passagens para a Europa Eu não quero pressionar a Tereza Mas por que você se sentiria pressionada? Ela me disse que hoje a gente conversaria de novo E ela quer que tudo seja pouco a pouco Que não pode me prometer nada Quem sabe, Arturo Talvez ela, vendo as passagens, se anime para ir Tomara Eu te agradeço muito por todo esse apoio nesses dias que foram tão difíceis para mim, Luisa Quer saber? Talvez eu faça isso e compre as passagens Você vai ver o Fernando hoje? É... Bom, ele ficou de ligar Escuta, Arturo Você que tem ficado no apartamento dele estes dias Não tem notado nada estranho? Estranho? Tipo o que? Sei lá, ele distraído Pensativo Eu sei que na sua construtora surgiram alguns problemas em algumas obras Mas... Eu não sei Eu estou preocupada Não, Luisa Acho que ele está cansado Mas só isso Nós adiamos a viagem para Cancun E... Talvez seja isso Talvez ele precise de férias Mas... Pergunta para ele se tem mais alguma coisa que o preocupa E... Se podemos ajudá-lo No seu caso Você é uma das poucas pessoas que pode ter certeza De que nunca mais o Arturo vai ver essa pessoa É claro Porque a Paloma morreu Mas por outro lado É pior Porque eu posso lutar contra alguém vivo e tenho certeza que eu venceria Mas lutar contra um fantasma é muito mais difícil Espera aí Você tem mesmo medo de que a Paloma se torne um fantasma? Fernando Você conhece bem o Arturo? Ele é seu amigo Fala a verdade Você acha que ele me amava? Como eu te disse Existem diferentes maneiras de amar Pode ser Talvez o Arturo me ame... De verdade O problema para mim agora é que eu não tenho certeza se eu posso amá-lo Às vezes eu acho Que seria melhor Começar uma nova vida com outra pessoa Que linda Obrigada Obrigada, doutor Do que você está pensando? Eu te dou um beijo para cada pensamento Apenas um Fala o que foi O meu pai me disse que parece que o Arturo e a Tereza estão se divorciando Sim Eu sei Ela te disse isso? Não A mãe dela falou Lembra que No bairro onde eu moro Todo mundo sabe de tudo Mariano Ela vai ficar livre E eu sei que ela te ama Você... Você continua amando ela? Voltaria com ela? Eu estou determinado a esquecê-la, Ida Eu estou determinado a esquecê-la